Mais um ranking preparados full power aqui na rádio garagem, estamos com o Marcelo, fala Marcelo, beleza? Tudo bem? Ele já esteve aqui algumas vezes, mas era carro de cliente, agora... Sim, agora eu trouxe o meu. Agora trouxe o seu, que tem uma história longa, né? Tem uma longa história, esse carro é meu desde antes de eu ter carta e a oficina MVS Preparação começou nele, foi o primeiro carro que eu turbinei em casa ainda e foi evoluindo, evoluindo até hoje. Quantos anos tem essa história já? Putz, eu tô com 34, eu tenho desde os 17, tem bastante tempo. Tem, tem bastante tempo aí. Então, como ele começou e o que você foi fazer? Começou num 1.6 turbo básico e foi evoluindo, evoluindo, hoje ele é um 2.0, 20 válvulas, forjado, turbo, com flotec e tudo. E o bloco continuou o original do carro ainda, nunca troquei o bloco. Nós fomos abrindo o bloco e sempre a gente tá buscando o limite, né? O limite máximo. Tem uns truquezinhos ali, o acelerador também se fez uma adaptação. Sim, verdade, verdade. Eu uso já faz alguns anos acelerador eletrônico no carro, não uso mais cabo. Eu acho a marcha lenta mais legal, como é um carro de rua, tem direção hidráulica e tudo, fica mais lisinho, perfeito pra andar na rua. O que você tá usando de pressão e de combustível, etanol? Não, álcool, álcool. Carro de rua, 100% de rua. Quero sempre o limite, mas ainda mantendo um carro de rua. Então já foram alguns câmbios forjados, já quebraram, diferenciaram, ponto de eixo. Mas a gente tá sempre buscando evoluir. De pressão, agora, que nem eu falei, tô buscando o limite, nós precisamos de 2,8 kg. 2,8 kg. E você quebrou o câmbio pra caramba, quanto que vai vir aí? Ah, não sei. Vamos ver o que vai vir aí. Vamos ver? Vamos ver. Eu troquei a turbina essa semana, o pessoal que acompanha na internet viu que eu postei foto da antiga, da nova. E agora eu tô terminando de acertar, vamos ver o que vem. Vamos ver, vamos pro dia normal. Bom, Marcelo, na melhor puxada, mas antes, pessoal, deixa o seu like, vocês são vindo toda semana aqui, não deixa o like. E faz um comentário aí também. Sim. Na melhor puxada vieram... Bastante, hein? Caramba, vou precisar do banquinho aqui. Banquinho. 644 cv e mais 70 kg de torque. O gol ficou na frente do Maré, pessoal, nos comentários aí. Fica tranquilo. Vamos lá. Vai ter briga aí, com certeza. É o AP mais forte que a gente trouxe aqui, é de rua, disparado. E, bom, não precisa fazer nada no carro. Se tem alguma coisa pra fazer ainda, que você queria acertar, tá feliz, né? A gente tá sempre buscando o limite, que nem eu falei. Ainda tem mais o limite, buscou o limite. A gente tá sempre evoluindo, que nem a terceira turbina que eu uso já nesse carro. Sempre buscando ir cada vez além. Comecei com uma roletada, mas eu não gostei muito, porque ela é muito grande, eu não tinha pegado pra andar na rua. Até achei essa aqui, ficou bem legal pra andar. Você tá mexendo só desde os 17 anos, né? Tem bastante tempo ainda. Tem bastante tempo pra mexer ainda. Beleza. Tem uma história legal, tem um carro bacana, traz aqui no Rank Preparato School Power.